Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Eu sou o Rui Bota e hoje vamos dar dicas e técnicas para organizar a nossa mudança de casa. O provérbios parece ser uma tarefa um pouco chata, confusa, com as nossas dicas vai se tornar uma tarefa muito mais facilitada, muito mais organizada. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, devem ser colocadas nas nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós estamos em live streaming, aqui em direto, para responder às vossas questões. Para nos dar as nossas dicas, como devemos planear a nossa mudança de casa, temos uma organizadora profissional, já uma repetente na nossa sala dos Workshops, sempre alinhada com o tema da organização. Duas boas-vindas à nossa organizadora profissional, a Ruth Frade. Olá, Ruth. Olá, boa tarde. Bem-vinda uma vez mais à nossa sala do Workshop. Muito obrigada pelo convite e por estar outra vez na loja de Setúbal, que é sempre um prazer, e ser tão bem recebida por ti, Rui. Muito obrigada. Nossa parte, muito obrigado. Ora, então, mudanças de casa. Mudança de casa. Como eu disse no início, o provérbio é uma tarefa que é chata, que é confusa, temos essa ideia, não é? Que nunca sabemos onde colocamos os nossos objetos. Isso só acontece porque, mais uma vez, não existe um planeamento. Já sabes que quem assistiu ao Workshop anterior, eu sou super fã do planeamento e a mudança de casa tem três momentos que devem ser planeados. E é nesses três momentos que hoje estamos aqui a tentar dar as nossas dicas de como é que poderemos fazer. É tudo uma questão da organização. Organização, pensar o que é que é preciso, planear, porque há muitas vezes a sensação de que vai correr tudo bem, vai correr super rápido, ou então ao contrário, quando chegar mais próximo, eu vou arrumar, eu vou empacotar e corre tudo bem. E a tendência é essa? A tendência é essa. Como a tendência é essa, e já que estamos todos confinados, e sei que agora, na altura da primavera, há mudanças, pessoas ou que saem das regiões, por exemplo, os professores que mudam de zona ou voltam para as suas casas, é a altura ideal para começar a planear as mudanças. E então como é que a gente planeia? O primeiro ponto é o que é que vamos comprar, ou materiais necessários para a nossa mudança. Temos aqui uma série de artigos. O por vezes a oferta para este tema é muita, não é? Exatamente. E às vezes nem há necessidade de se calhar utilizarmos tudo. Exatamente. Então eu penso que tu expliques, por favor, o que é que é essencial para fazermos esta mudança. Essencial são sacos de lixo para, vamos mudar de casa, vamos começar a destralhar, portanto, levar artigos que não interessam, não faz sentido, sacos de lixo para lixo ou para doações, e caixas. Só que caixas a gente tem que pensar aquilo que nós vamos mudar. Eu tenho aqui uma caixa de 240 litros, que não é para qualquer coisa, o que é que eu vou lá pôr? É a maior que dizia. É a maior. Vou lá pôr tudo o que é da cozinha? Até podia, só que o que é que acontece? 240 litros é de que é litro. Após os senhores da limpeza, após os senhores da mudança, desculpa, até deve ser fácil de transportar, e depois quem arruma? Somos nós, não é? A gente esquece desse pequeno detalhe. Então, 240 litros, o que é que eu poderia pôr em 240 litros? Tapetes, candeeiros, almofadas, que são coisas leves, que dá para as caixas grandes, e portanto a mudança, a caixa já não fica tão pesada. A de 160 litros já poderia ser para cobertores, mesmo assim se calhar ficaria pesado se puséssemos todos os cobertores da casa, e ainda estão alguns a ser utilizados. Outra dica que eu costumo dar é, já que vamos mudar, e agora estamos a mudar para a primavera, portanto, edredons, cobertores, põe-no tudo na limpeza, e quando vão a embalar, e nós temos aí uma solução para os edredons e aqui para as roupas, vamos compactar. Os sacos de vaco, vamos compactar. Já é em menos espaço, porque as mudanças, o que é que contém são as mudanças? É por cá, é por dimensão, por volume. Quanto mais volume nós tivermos, mais vamos pagar pelo serviço. Então, deixa-me só recapitular o que tu referiste em relação ao tamanho das caixas. Nós devemos racionar o que queremos colocar dentro do... Exatamente. ...consoante o tamanho das caixas. O tamanho das caixas, por isso é que é importante o planeamento. Convém observarmos o que é que nós temos para comprar as caixas que são necessárias. Eu não vou comprar de 240 litros se eu não tiver almofadas, ou se eu não tiver candeados que lá caibam, por exemplo, porque é muito grande e não faz sentido. Agora, as 58 litros provavelmente serão as mais usuais e penso que há ali umas pequeninas que eu não consigo ver os litros, 19 litros, são as mais pequenininhas. E há ali outra mais à frente que é para... 40 litros. 40 litros, pronto, são as mais usuais. Nós não podemos esquecer que, primeiro, no planeamento nós vamos estar a empacotar para depois ficarem ali temporariamente, porque nós ainda estamos a morar no local, ainda não estamos a mudar. Logo, as caixas vão atrapalhar e vão estar ali a pensar onde é que as vamos colocar, ter ali um período entre mudança e não mudança, onde é que vamos colocar as caixas para não atrapalhar o dia a dia. Especialmente quem tem crianças, quem tem animais. Como é que nós vamos transportar os animais? Como é que vamos transportar as plantas? Tudo isto tem que ser pensado. E se nós pensamos com antecedência, com um tempo, antes de assinarmos o contrato ou o novo arrendimento, a gente consegue antever alguns problemas, nomeadamente. Eu já fiz sete mudanças de casa, portanto, sei do que estou a falar. Pessoais e já ajudei amigos meus a fazer. Já mudei a nível profissional também a mesmo número de mudanças ou mais. Tenho trabalhado com clientes que, como não planeiam, o que é que acontece? Eu já fui chamada para uma segunda mudança de uma família que tinha caixotes da primeira mudança por arrumar. O que é que aconteceu? A pessoa estava a empacotar em cima da hora, não fez destralhar nenhum, mudou-se para a casa nova, deixou lá os caixotes primeiro. Era uma cadoria que à partida não era necessária, não é? Nem sabiam o que é que lá estava dentro. Ou seja, quando eu fui aos dados na segunda mudança, eles nem sequer sabiam o que é que lá estava dentro, porque os caixotes não estavam identificados. Essa é uma parte da planificação. Ou seja, temos aqui, por exemplo, etiquetadores de cabos, que são coloridos, mas podemos utilizar, como é que isto chama agora? Não me lembro o nome. Abraçadeiras. Abraçadeiras, exatamente. Que são várias cores. Por exemplo, quando nós estamos a mudar as casas e estamos a... Mesmo não precisamos mudar de casa, basta mudar de uma divisão para a outra. Desligamos as televisões, desligamos as aparelhadas e depois quando vamos a ligar... E agora, qual é o cabo? Se utilizarmos uma etiquetadora, é mais fácil e fica sempre etiquetado. Quantas vezes mais mudarmos, já está etiquetado. É uma das dicas que eu costumo dar. Depois, sacos. O saco também é uma coisa. Vários tamanhos, assim como as caixas. Porquê é que nós vamos utilizar os sacos de diversos tamanhos? 100 litros. Para hidrodos, se não tivermos um sistema de vácuo, por exemplo, que funciona melhor, mas a pessoa pode não querer ou não ter a capacidade de investimento. E é um saco muito resistente. Eu tenho sacos destes que utilizei nas minhas mudanças que continuo a utilizar. Como? Para pôr árvore de tal, para pôr as bolas do miúdo, são brinquedos volumosos, por exemplo. Portanto, eu vou sempre rentabilizar os artigos que eu fui adquirindo para a minha mudança. Mas devemos priorizar os artigos que não são essenciais para o nosso uso do diário. No planeamento, vamos começar pelas divisões que utilizamos menos. O que é que se utiliza menos por norma? O sótão, as arrecadações, as garagens, que normalmente são deixadas para o fim. O que é que acontece? Já temos a carrinha da mudança ali, toca e pôr tudo e eles levam. Não há acondicionamento e nós temos diversos materiais de acondicionamento dependendo do tipo de coisa. Temos o papelão, por exemplo, para móveis ou umas mantas que vocês também têm. Papel canelado. Pois, papel canelado. Desculpa, estes termos mais técnicos. Para mim é papelão. Ou temos as bolhas também, que também serve. Depois temos este material que eu não sei como é que se designa. A espuma, a espuma, não é? Para outro tipo de acondicionamento. Enfim, temos vários. Temos a película mais pequenina. Normalmente é mais indicada para materiais mais frágeis. É, para quadros, não é? Isso é outra coisa que as pessoas esquecem. Por exemplo, uma caixa de 160 litros poderia levar a quadros. Os quadros todos, em vez de irem soltos, se estiverem devidamente acondicionados, podem ir nos quadros. Estas têm já um sítio para pôr, para colocarmos as mãos, não é? Mas há opções que não têm. Então nós devemos fazer para facilitar o transporte. Sim, é de fazer o transporte, exatamente. São dicas que as pessoas às vezes não se lembram e estão a carregar caixotes. E que faz toda a diferença, não é? Um gesto tão simples que acaba de fazer toda a diferença. Pronto. Ainda no planeamento. Quem é que vai fazer a mudança? Vamos contratar, somos os amigos, somos a família. Tudo isso tem diferentes, não só diferentes custos, mas diferentes tipos de embalamento. Se for os amigos, então se calhar nós temos que ter cobertores, temos que ter mais material de embalamento, porque somos nós que estamos a proteger as nossas coisas. Se for uma empresa, a partir deles já terão esse tipo de acondicionamento, já não será necessário. Por exemplo, mudar as roupas dos roupeiros ou das gavetas. Vocês têm uma solução muito interessante, que eu achei e já utilizei no cliente, que é um cabide móvel. Portanto, não precisamos estar a dobrar, tiramos do roupeiro, pomos dentro da caixa e vai assim no transporte. Ah, mas isto é caro. É caro, sim senhora, mas podem depois rentabilizar num sótão, numa garagem e pôr aí os casacos de inverno, por exemplo. A finalidade é utilizada para a mudança, mas mais tarde pode vir a ser utilizada como um roupeiro, numa dimensão mais pequena. E é, porque na realidade nós quando temos uma arrecadação, normalmente temos os casacos de inverno e os casacos de verão separados, porque na nossa casa, à partida, não temos espaço para... Sei lá, outra coisa que as pessoas normalmente esquecem é luvas. As pessoas têm que perceber que estão a mexer em coisas, que se podem partir, que pode haver lascas. Então, proteger as mãos. É uma coisa que ninguém se lembra e depois de repente fazem uma ferida e depois lá vai, não têm os primeiros corros ali à mão ou já embalaram os primeiros corros. Deve ser das últimas coisas a serem embaladas. No planeamento nós temos que pensar nestas coisas todas. Que mais é que podemos falar no planeamento? Tipo de fita cola é que nós vamos utilizar, se é uma fita cola mais destas ou para... Vocês têm esta solução para frágeis, que é fundamental. Por exemplo, se eu tivesse candeiros na caixa 240 litros, eu teria que pôr a indicação que é frágeis, porque um candeiro é frágeis, certo? E normalmente são as últimas coisas que a gente tira. Mais coisas do planeamento. Nesta fase do planeamento escolhemos o material que queremos utilizar. Definimos quem é que vai fazer a mudança, definimos quais são as áreas que vamos começar a organizar para a mudança, começamos a destralhar. Depois dos locais que nós utilizamos menos, eu recomendo os livros. E agora como é que a gente transporta livros? Eu vejo muita gente transportar livros dentro de caixas até de 58 litros. Só que pegar numa caixa de 58 litros cheia de livros é muito pesado. Então, a minha solução, aquilo que eu recomendo e costumo utilizar, são estes chacos, ou aqueles maiores, dependendo do nosso volume, os vossos chacos do supermercado que vocês têm cá. Sim, os chacos de compras, sim. Exatamente. Para transportar as compras. Ou este tipo de solução de caixa mais semi-rija, de forma a que eu consiga pegar, que seja mais fácil de transportar e as pessoas tenham menos peso para a sua coluna. Na realidade, também nos devemos prevenir na mudança. Ok, tenho só aqui uma questão, antes de avançar, porque é relacionada com os chacos de vácuo que tu mencionaste há pouco. Qual a potência do aspirador indicado para sugar o ar dos chacos de arrumação? Vai depender de cada aspirador que a pessoa tenha. Eu confesso que, das vezes que eu utilizei este tipo de soluções para os meus clientes, eles tinham aqueles aspiradores muito potentes. Eu, como não... Mas o aspirador de uso doméstico, a partir daí, não tem problema nenhum. Eu penso que sim, que deve funcionar. É uma questão de testarem. Em vez de comprarem logo um saco mais caro, comprem mais barato, experimentem. Se o vosso aspirador funcionar, então podem adquirir sacos para aquele que quiserem transportar ou, inclusive, só simplesmente arrumar. Preocupações. Transportar loiças, que é sempre assim o mais complicado. Vocês têm uma solução para pratos, ou seja, há de ser uma destas caixas que têm as divisórias para colocar prato a prato, mas se a pessoa não quiser, porque é um investimento e nem sempre toda a gente pode, então podemos... Uma solução muito simples, que é o que eu costumo fazer. Com película. Eu trouxe os pratos pequenininhos por causa de ser mais fácil de transportar. Ok, sim. Só para termos o exemplo. Só para termos o exemplo. Mas o que se faz para os pequenininhos, faz-se para os grandes. Portanto, eu gostava de... Aqui, já está. E é enrolar, portanto, conforme o tamanho do prato, assim, deve-se ajustar o rolo. Vocês têm soluções em preto. E tem várias outras soluções. E vou enrolando os pratos, conforme eu vou. E depois, na última volta, dar mais uma e garantir que todos os lados estão protegidos com o plástico. É uma solução segura. Segura. E garanto-se que das minhas sete mudanças, eu nunca parti nada. Porque transporto tudo com película. Há quem faça com papel de jornal. O papel de jornal deixa sujo, fica as listas sujas. Mas isso é outra coisa que eu gostaria de dizer. As pessoas perdem tempo a lavarem a louça antes da mudança. Desnecessariamente. Porque ao mudar, ao pôr em película, a gente tem as mãos sujas, porque estamos a mexer em tudo. Mesmo com as luvas, sujamos o que estamos a embalar. Então, a dica é lá, depois, fazerem a lavagem. Não antes. Já com a roupa é diferente. A roupa, devemos ter cuidado da forma como a dobramos. Quem viu o live streaming anterior, eu ensinei aquela métoda. Exatamente. Aquele método fantástico, o método envelope. Pronto. Eu utilizo nas minhas mudanças, quando recomendo aos meus clientes, sempre essa dobragem, se eles não a têm implementado por norma. Porque vai ocupar menos espaço. Vai ocupar menos espaço. E quando a tirarmos, não precisamos de passar. Porque já está devidamente acondicionado. Então, para quem não assistiu, eu trouxe aqui só um main sharp, para mostrar como é que é. A dica é, isto serve para qualquer camisola, ou o que quer que seja. A primeira orientação é pôr, fazer um retângulo. Depois, a nossa dobra, que vai definir o tamanho, é a primeira. E eu sou destra, portanto, vai ser a minha mão esquerda. Se eu fosse esquerdina, seria ao contrário. Já bem? E vou colocar o que sobra dentro do tal chamado envelope, não é? Eu, ao fazer isto com as minhas roupas, estou a garantir que, primeiro, elas não se vão desmanchar no transporte, não é? Porque elas vão ficar direitinhas. E quando eu as arrumar, elas estão, para já, já estão em média de envelopes, eu arrumo muito mais rapidamente. E depois, não se machucam, não preciso estar a passar novamente. É o que tu explicaste no workshop anterior. Aliás, podemos sugerir, para quem tem dúvidas, para rever o workshop Organiza o meu roupeiro, que foi dado pela Ruth. Explica as suas técnicas. Continuando aqui, eu costumo pôr sempre, por exemplo, copos, a mesma coisa, os copos, aquilo que eu faço diferente é, eu faço, é, eu deixo o vácuo aberto. Ou seja, eu aqui posso pôr outra coisa por dentro. Talheres, o que quer que seja fácil de pôr, copos mais pequenininhos, por exemplo. E é, então, se temos, quanto isto, obviamente, isto não é muito ecológico, por causa do plástico, não é? E é o que é. Sim, temos aí a tira desse sinal. Mas, para as mudanças, como a gente não muda, tanto a vez, quanto isso, não é? Portanto, eu vou deixar. No teu caso, não, porque já foi sete vezes. Pois, e não vou ficar por esta. Portanto, há coisas, por exemplo, eu, como utilizo este método, há coisas que eu não tirei o plástico. Nomeadamente, o serviço de copos de cristal está lá, todo embalado. Eu não o utilizo. Já sei que um dia que vai mudar, isto é contra aquilo que eu costumo dizer, do destralhar. E do destralhar, mas realmente é um conjunto que foi oferecido e, portanto, eu não vou deitá-lo fora. Claro, tem um valor sentimental. Não recebo visitas, portanto, também não. Os copos de pé, aqui só temos que ter o cuidado de proteger a parte mais fininha com o reforço do plástico. Aqui, a mesma coisa, se eu puder utilizar, rentabilizar o espaço. Por isso é que convém pensarem o que é que poderá ser aqui colocado. Por exemplo, nós na cozinha temos panos de louça, podem ser utilizados para embalar também, ou, no caso, não queremos colocá-los dentro dos copos e assim já é menos... Isso é uma dica útil. Os panos de louça podem ser utilizados para embalar. Panos de louça. É o 2 em 1. Portanto, são transportados e ajudam no acondiçamento do material. Exatamente. Portanto, tudo reforço. Depois, há aqui uma coisa que eu esqueci-me de referir, que é, as pessoas devem escrever num bloco, eu tenho aqui um bloco à minha frente, se eu agora estivesse a fazer a minha mudança, não é? Eu estaria a registrar que na caixa 1 eu tenho os pratos, na caixa 2 eu tenho os... Portanto, registrar o que nós temos. Outra coisa, e eu trouxe um marcador mais grosso, nós devemos registrar as caixas, caixa quarto, caixa sala, caixa cozinha, etc. E outra dica que eu costumo dar e costumo funcionar muito bem é, nós temos sempre a planta da casa para onde nós nos vamos mudar. Então, darmos essa planta aos senhores das transportadoras, identificar, este é o quarto 1, este é o quarto 2, este é o quarto 3 na porta, identificar a quarto 1, sala, etc. Ou seja, nós estamos a ajudar quem está a fazer o transporte, porque demora menos tempo a perguntar, oh, dona Ruta, então esta caixa é para onde? Ou então põe aleatoriamente. Então, se eu tiver identificado caixa quarto, caixa sala, caixa cozinha, eles já sabem o que é que ele é para a cozinha. Essa ajuda é para ambas as portas, é para quem vai habitar a casa e para quem faz a mudança. A mudança, exatamente. Porque quando eu for arrumar, quando eu for organizar, eu já sei que ali são todas as caixas da sala, ali são todas as caixas da cozinha, etc. Então, sugere-te que tenhamos uma planta da casa, da nova casa? Da nova casa, com o assinalado quais são os quartos, com o número dos quartos, a identificar as caixas. Eu, por exemplo, nesta última mudança, foi o meu quarto e o quarto do meu filho. Portanto, eu tinha o quarto 1 e o quarto 2. E tinha sótão. Havia coisas que eu estava a mudar na estação, na altura de março, abril, mais ou menos para esta altura. Portanto, havia coisas de inverno que iam para o sótão. Então, eu identifiquei logo o sótão. E disse aos senhores, tinha plantas, este é o quarto 2, este é o quarto 2, esta é a sala, e tinha o sótão. Então, eles já sabiam que o sótão era no outro piso. Portanto, facilitou, diminuiu o tempo deles estarem connosco. Nós pagamos a hora. As pessoas não têm noção, se calhar. Mas sai muito... E quanto mais organizado nós tivermos a nossa mudança, mais fácil, menos tempo é de trabalho deles, e depois facilita o nosso. E devemos identificar nas caixas o que está dentro de cada caixa, porque facilita depois quando formos procurar o pneu sem conta. Eu diria que não, porque, repara, numa caixa pequenininha escrever tudo o que está cá dentro pode ser complicado. E existe uma maneira mais fácil, então? Eu escrevo tudo num caderno. Há quem tire fotografias. O problema da fotografia é que depois ficam desordenadas, e depois já não sabemos... Ou fotografam o que está dentro. E quando fecham a caixa, que só a devem fechar, quando estiver tudo preenchido lá dentro. Usar ao máximo a sua capacidade. Então, tiram fotografias do que está lá dentro, identificam a caixa com a caixa quarto número 1, 1 de quantas foram, 2, 3, 4, 5, o que quer que seja, e tirar a fotografia. Mas vai ficar com a mesa as fotografias no telemóvel. Não sei até quando. Para mim é mais fácil do caderno, mas mais uma vez, eu sou apologista do que funciona comigo, para não funcionar contigo, Rui. Tu seres mais digital e preferis a fotografia, e está tudo bem. O importante é saber-vos o que é que está dentro das caixas, para, quando nós mudarmos, ser fácil a nossa organização na casa nova. Outra coisa que eu costumo recomendar que as pessoas esquecem é, primeiro, vamos fazer compras. As pessoas têm uma rotina, todas as semanas fazem compras, mas esquecem-se e têm a mudança planeada para quinta-feira. E vão na sexta-feira a abastecer, ou no fim de semana, vão abastecer o seu figurífico, a sua dispensa, mas estão a... Estão para agitar o seu micrófono. Desculpa. Fizeste bem, porque sabes que eu não sou muito especialista. E as pessoas vão comprar... O que é que isso faz? Mais material para transporte. Só devem comprar quando já lá estiverem na casa nova. Portanto, pensarem o que têm no congelador e utilizarem tudo até... Isto são dicas que parecem muito simples, que as pessoas dizem... Mas são muito úteis, faz toda a diferença, claro que sim. Mas que às vezes as pessoas não se lembram. E essa dica também está em seguida no planeamento. No planeamento. O que é que eu tenho, quanto tempo é que me vai dar para a minha refeição, como é que eu vou mudar as minhas plantas, como é que eu vou mudar os meus animais. Quem tem animais, sabe que especialmente gatos e cães, podem ficar transtornados com muita gente. Ficam mais agitados com mudança. Se for possível, pô-los num hotel ou numa casa de alguém que eles conheçam, é melhor. Se não, ponham numa divisão que seja menos interrompida. E só quando precisarem de ir para aquela divisão é que tiram os animais daquela e levam para a casa nova ou transportam ainda durante algum tempo. Com filhos é a mesma coisa. Mudar e trocar fraldas é muito complicado. Então, se puderem, ponham as crianças com os avós e façam a mudança sem estas interrupções. Ainda no planeamento, temos que pensar nestas coisas todas. Depois, uma dica que uma das minhas clientes, às vezes, ou seja, quando eu fui cliente dela pela segunda mudança, ela dizia na primeira mudança não sabia onde tinha os sapatos, onde fui para o trabalho com o tério de uma cor e o ténis de outra porque não tinha os sapatos organizados. Então, o que é que eu recomendo sempre? Fazer uma caixa SOS com roupas para os primeiros dois, três dias, com alimentação, com produtos de higiene. Muitas vezes as coisas, se não estiverem arrumadas ou porque nós estamos cansados e não nos apetece, não queremos estar a abrir as caixas todas ou a que nós precisamos normalmente estar por baixo e temos que tirar as outras todas. A norma costuma acontecer isso. Não é? Sim. E então, eu digo sempre preparem caixas SOS da cozinha, das roupas ou mochilas e da alimentação porque facilita os primeiros dias que vão ser sempre caóticos que é uma coisa que a pessoa acha que resolve tudo mas não é bem assim. Depois... Essa é a parte, digamos, mais chata, não é? Da mudança quando a pessoa se irige para a casa nova e depois ainda anda à procura de... tudo documentado. Se souber que a caixa que procura é a caixa 3 de 3 da sala vai procurar e vai direto à caixa que quer. Outra recomendação que eu costumo dizer é tudo o que possam montar antes de se mudar os cortinados, os candiares, tudo o que possa ser tirado de um lado e posto no outro antes de efetivamente mudarmos para lá funciona lindamente. Por isso lá temos os candiares. Quando isso não acontece tenham um candiairo de pé se não conseguirem montar o candiairo para terem luz ou tenham velas lá está no planeamento nós vamos conseguir identificar o que é que pode funcionar a nosso favor ou não. Então vamos reajustar as medidas para aquilo que nós precisamos. Imaginar há pessoas que mudam numa semana porque têm que mudar naquela semana. Se calhar este tempo de planeamento é difícil para eles mas se souberem que têm que ter um candeiro logo à mão nas tais caixas de SOS fizerem as caixas de SOS quando se mudarem aquelas caixas de SOS vão com eles. Assim como eu recomendo tudo o que seja objetos de valor ser transportado pelo próprio e para isso as caixas mais pequenininhas funcionam ou envelopes não dizer o que está lá dentro é muito mais seguro claro. E não escrever o que está lá dentro para não facilitar não é? Porque isto às vezes acontece se a gente não quer mas facilita. Outra coisa que as pessoas se esquecem eu tenho uma bolsinha sempre com tudo o que eu preciso uma fita cola ou um escapolo uma tesoura um x-ate etc um alicate portanto estamos a mudar podemos precisar disto rapidamente a caixa de ferramentas estará a algures pela casa já não sei onde é que ela está então se eu tiver esta bolsinha sempre comigo aquelas ferramentas manuais que estão mais à mão que fazem falta visitadas com mais frequência tu aconselhas a colocar numa bolsa numa bolsinha para andar connosco na mudança por exemplo quem vai desmontar móveis muitas vezes ou as camas hoje em dia já não se consegue muitas vezes transportar as camas montadas porque os prédios não permitem os chunias por exemplo têm que ser desmontados não passam e os parafusos como é que fazemos? eu normalmente recomendo um saco dos mais pequenininhos este é de 30 litros já aqui de 10 de 10 litros penso que é de 20 mas pode ser de 20 entre os 20 e os 10 litros os 10 litros ou aqueles transparentes que tenham fecho com uma caneta identificar qual é o móvel de onde são os parafusos ou o que quer que seja e depois colocar com esta fita que protege não vai danificar porque esta é muito forte dentro dos armários esta é uma fita de pintura é uma fita de pintura eu por acaso reparei porque tu escolheste aqui os artigos que nós temos aqui expostos eu reparei que não é logo um artigo que nós associamos às mudanças de uma casa mas tem essa utilidade nomeadamente estes artigos por exemplo é da nossa secção de eletricidade aqui da secção de pintura mas que serve perfeitamente para colocarmos na nossa casa estas fitas que são coloridas normalmente nós temos isto na nossa caixa de ferramentas porque isto há de ser para as canalizações etc então podemos utilizar isto nos nossos cabos quando estamos a tirar a desmanchar por exemplo quem tem um double surround eu falo por mim que eu não sei montar aquelas coisas a maior parte das pessoas não se lembra disso na altura e depois vem-te facilitar bastante eu posso tirar a fotografia é um facto mas depois mais uma vez a fotografia fica perdida não sei aonde e quando eu estou na mudança eu quero é montar porque quero-me despachar porque tenho os filhos a querer ver o futebol ou os animados e eu estou ali aflita e agora já não me lembro como é que isto se monta depois não funciona se tivermos tudo etiquetado se tivermos as coisas etiquetadas então é mais fácil nós voltarmos a colocar no sítio certo portanto tudo o que seja para facilitar tempo o nosso e dos outros na mudança é sempre de fazer temos também uma solução para cabos já que estamos a mudar vamos organizar não é pôr tudo como nós ou calhas já que estamos a medir essa é a ideia é a base é organizar para poder encontrar o sítio certo para cada coisa na cozinha por exemplo quando nós mudamos para casa mais pequena é mais fácil destralhar porque se eu tenho 20 copos e na realidade sou sozinha se calhar não preciso dos 20 não é e consigo destralhar mas quando eu saio de uma casa pequena ou de uma casa grande a nossa tendência é a eu levo os 20 na mesma então o que é que eu costumo recomendar na casa nova para não estar a comprar mais coisas porque nós o ser humano somos um bicho muito vemos espaço ah tenho espaço vou comprar mais coisas não é então o que é que eu costumo recomendar os tampuers ou as panelas guardá-las com as tampas ocupam espaço em vez de ser umas dentro das outras ou os tampuers uns dentro dos outros não ganham mais volume não é ganham volume eu já preencho o armário já não tenho a tendência de comprar a mesma coisa com as roupas outra recomendação que eu costumo fazer na mudança há dois momentos de destralho o antes e o depois ou seja quando eu estou a preparar os meus artigos para a mudança tenho as luvas calçadas e estou a ver os livros ou os discos ou a roupa reduzir pelo menos 10% as minhas clientes ficam malucas diziam ai está na rua eu não consigo consegue se tiver 10 meias tira uma há sempre uma que está mais gasta mas a gente não fala 10 a gente sabe que há sempre 30 e 40 pares a gente usa sempre os mesmos portanto 10% é muito pouco mas quando vão arrumar reduzir novamente 10% e isso é um desafio que as pessoas não estão muito habituadas mas realmente não só limita a nossa o nosso espaço visual fica muito mais limpo sim nos dá mais tranquilidade e já que estamos a mudar para uma casa nova que seja para um ambiente mais tranquilo mais organizado e que se mantenha e que se mantenha deixa-me só voltar a relembrar que qualquer questão qualquer dúvida relacionada com o nosso workshop que estamos a transmitir em formato live streaming já sabe pode ser colocada através das nossas redes sociais facebook e instagram nós estamos aqui e damos as vossas respostas em direto se for possível se não mais tarde damos respostas todas as vossas perguntas pronto voltando aos materiais e às caixas e a todo o material que nós vamos consumir na mudança eu falei obviamente isto não é uma solução muito ecológica porque é plástico mas como é que nós podemos rentabilizar os materiais isso é outra preocupação que as pessoas dizem agora vou comprar e depois não faço nada com aquilo que comprei as caixas são uma solução ótima para fazer uns puffs ou uns repousapés se nós depois da mudança fechamos há sítios que já recolhem em Vérez na zona onde compram não sei se o Lujá já tem esse serviço ou não mas se calhar era algo a ponderar num futuro poderem receber as caixas que foram adquiridas nem que seja pelo valor simbólico mas pela situação de poderem recolher os materiais achatam todo o material só aqui uma questão tu falaste há pouco realmente o plástico não é meticológico e referias que o jornal é até o que é o mais utilizado mas não suja vai sujar mas é apenas para essa questão porque realmente acaba por ser uma questão mais ecológica porque é papel sim e podemos reutilizar o jornal perfeitamente eu falo nisto porque realmente o que acontece é muitas vezes quando o papel ainda assim não protege tanto quanto o plástico o plástico não permite movimento enquanto que o papel se eu fizesse o mesmo que o papel os pratos poderiam se mover e no plástico não sai fica assim exatamente depois o que é que acontece a circunstância que eu disse dos meus copos estão na cozinha se eu tivesse tudo em papel eu tinha que tirar o papel estão lá acondicionados quando eu precisar de mudar outra vez eu já não volto a gastar plástico já sei que aquilo eu não utilizo mas vou manter até o dia até o dia uma apetência uma apetência desfazer delas mas portanto voltando aqui pensarmos no planeamento como é que nós quem são como é que vamos fazer a mudança quem é que nos vai ajudar se vamos contratar se não vamos contratar esta é a preocupação principal o segundo a segunda preocupação é a mudança no dia as pessoas esquecem-se de comer esquecem-se de beber pensem e tenham comida pré-feita barrinhas cereais práticas e rápidas e rápidas porque a pessoa vai se esquecer está tão entusiasmada está acompanhada os senhores da mudança a tarefa também faz parte do planeamento faz parte do planeamento o planeamento é a chave de toda a mudança de tudo de tudo para mim eu sou super fã do planeamento quem me conhece mesmo com as minhas clientes eu demoro elas contratam e eu vou lá e diz agora eu preciso de tempo a planear ah mas eu quero começar a fazer primeiro o planeamento porquê? quantas vezes tu fazes qualquer coisa e depois não corre bem se não corre bem primeiro a gente tenta logo ai agora eu não estava a prever isto primeiro respira imprevistos acontecem se nós planearmos esses imprevistos já vão ser pensados já não acontecem por exemplo candeeiros quantas vezes nós vamos para uma casa que já tem um pé lá com uma lâmpada enquanto não montamos o candeeiro pomos a lâmpada e achamos que está tudo bem porque mudamos de dia chega a noite olha não aquilo é um problema elétrico ou a lâmpada fundiu ou então se no nosso planeamento pensamos eu tenho que ter um candeeiro de pé ou um candeeiro de mesa ou velas que se eu tiver uma divisão sem luz eu poder ter luz lá para fazer o que quer deves ter uma solução atempadamente pilhas a mesma coisa ter sempre nos tais SOS para mim esta é a dica fundamental nas mudanças é ter o kit SOS como eu lhe chamo para os primeiros dias ou o kit sobrevivência à mudança para os primeiros dias que é ter uma coisa de cozinha coisas de artigos de casa de banho porque nós não vamos arrumar tudo de uma vez essa é a outra parte do planeamento portanto falámos no planeamento antes da mudança falámos no dia da mudança e vamos falar no pós mudança não mudaste muitas vezes de casa não pronto como eu já mudei eu sei que não se arruma tudo e muitas vezes nem numa semana porque estamos a trabalhar porque não tiramos férias porque vamos fazendo as coisas aos pequeninos então eu tenho que planear o que é que vou arrumar primeiro eu tenho um filho que é autista portanto eu sei que o espaço dele tem que ficar primeiramente arrumado e das mudanças todas por onde eu fiz o quarto dele estava sempre empicava com os quadros na parede com os candi tudo para quando ele entrasse tranquilo o meu estava muitas vezes dormindo com o chão porque enquanto não montava a cama está tudo bem mas tudo isto faz parte do planeamento por exemplo ainda voltando só um bocadinho mais atrás a reutilização das caixas quem tem animais por exemplo pode reutilizar as caixas cortá-las e fazer camas há tanta ideia para a reutilização dos materiais quando as pessoas pensam mas eu não vou investir nisso porque depois é dinheiro que eu não vou dar seguimento mas há forram com os miúdos eles adoram fazer bricolagem com o papel de autoclante vocês têm soluções giríssimas há várias atividades que podem vir a fazer mais tarde caminhas para os animais as maiores por exemplo uma caixa deste tamanho de 240 litros estava perfeitamente ainda por cima é resistente para fazer uma bancada de apoio de um jardim por exemplo desde que esteja forrada e se tiver uma solução de bolha ou uma solução que comprámos mas depois não gastámos tudo então podemos reutilizar e converter o artigo e vocês têm se é que têm não sei agora como é que chama a rapariga com o Milton a fazer ideias de coisas práticas transformação de objetos com os miúdos para eles utilizar eles dão imensas soluções nós temos este vídeo disponível no nosso canal do Youtube Romerlan Portugal pronto em termos de mudanças depois há sempre pequeninas coisas que nós não nos lembramos que é por exemplo esta solução de isto é para os armários para as coisas não se pegarem ou para as parteleiras nas mudanças dos móveis isto perdem-se sempre ou perdem-se sempre os pindezinhos para segurar as parteleiras se não puserem as coisas organizadas como eu indiquei nos chaquinhos então convém ter sempre qualquer coisa deste género mais uma fita eu tenho sempre aquela fita de como é que se chama? de pintura de pintura de diversos tamanhos eu tenho sempre para alguma coisa que eu utilizo estas estas fitocolas normalmente também compramos mais do que aquelas que nós precisamos então eu já fiz um banco de apoio para os meus pés com as caixas forrei comprei muitos rolos então forrei as caixas primeiro porque era para o exterior para a minha varanda forrei com isto para ser isolado para criar o isolamento do papel para não apodrecer e depois é que forrei com o material definitivo da varanda pode ser aqui utilizado com o desenrolador não é? com o desenrolador também sim para quem se ajeita é uma ferramenta fundamental eu confesso que tem dias há dias que sim se calhar tem a ver não parece ser assim tão fácil não é tão fácil ou então tem a ver provavelmente com a qualidade do rolo porque às vezes há uns rolos que são menos bons analisando aqui os materiais que tu trouxeste pronto as luvas estas são as descartáveis que eu não recomendo para as mudanças grandes recomendo para embalar loiças sim mas as para qualquer outro tipo de embalagem umas mais resistentes pode ser esta solução outra que as pessoas tenham lá em casa para ter desjardinagem as luvas de desjardinagem se for porquê? para protegermos as mãos para ter o kit de primeiros escorros sempre à mão também é uma das coisas que as pessoas esquecem arrumam os medicamentos e depois esquecem onde estão os medicamentos se não tiverem as caças devidamente nacionalizadas escolher marcadores para registar os artigos que estão nas caças garantir que não compram compras detergentes e coisas do género para quando forem fazer a mudança não estarem a levar coisas desnecessárias ou seja mais tempo de mudança tudo isso de planeamento e do teu lado também tens aí películas que protegem os sofás não é? exatamente portanto quem pede ajuda aos amigos que não têm aqueles materiais todos de transporte pode utilizar películas protetoras dos sofás ou dos colchões para que não se sujem porque são coisas que não se limpam tão facilmente como outro produto qualquer como uma louça por exemplo e olha também tens aí o carrinho não é? o carrinho não falámos dele e também é importante carrinho lá está eu se calhar tenho que investir num carrinho com tantas mudanças para as minhas costas se calhar já faz falta com sete mudanças já justifica o carrinho e às vezes para ajudar os meus clientes por acaso eu trabalho com uma equipa uns de limpeza outros de mudanças convém mencionar que existem vários também que já têm necessariamente igual a esse não, não esta é uma solução mais pequenininha para as pessoas que têm menos volume na realidade mas vocês têm várias soluções até mesmo umas com umas rodinhas para subir de graus por exemplo quem muda para uma casa sem elevador pode ser uma solução mas pronto mais uma vez é um investimento que nem sempre as pessoas têm a capacidade de pensarem no planejante que dinheiro é que têm porque a mim aconteceu a última mudança eu mudei de Mafra para São João da Talha logo é uma distância significativa é considerável apesar de eu ter dito já tinha tudo embalado qual é quantas caixas tinha a mobílica era para transportar eles não dimensionaram bem a carrinha e tivemos que fazer a viagem duas vezes um custo adicional mas como eu tinha tudo etiquetado foi fácil sem eu estar a controlar que esse é outro problema é não estarmos a controlar sem eu estar a controlar eles conseguiram colocar as caixas nos sítios que eu pretendia inclusive eu marquei com esta fita o chão onde eles deveriam pôr as caixas empilhadas e eles já sabiam eu não tinha para cá só não comprei esta fita do frágil escrevi mesmo eles já sabiam que não podiam pôr nada em cima então deixaram as frágeis porque normalmente o que é que acontece na mudança começamos pelos livros e pelas coisas que utilizamos menos portanto essas caixas ficam em baixo quais são as primeiras a ser transportadas as que estão em cima que são as mais leves quais são as primeiras a entrar na casa as mais leves portanto nós temos que ter essa atenção das duas uma ou quando estamos a criar o nosso espaço na casa que vamos sair criar para leves e pesados para eles saberem que este é pesado este é leve e deixar essa indicação para eles quem faz as mudanças sabe que o mais pesado é o que vai primeiro os mobiles e tudo mais porque o mais leve é o que fica à frente à partida há quem faça o contrário dependendo de como as coisas estão organizadas na saída na entrada é a mesma coisa se eu tenho os mais leves que são os primeiros são os últimos a sair são os primeiros a entrar dentro de casa então eu não posso ter uma caixa que tem loiças ou que tem coisas frágeis é ir por baixo e os livros já irem por cima vai sair disparado seguramente não é? sim, de certeza que vai portanto nós temos que ter essa atenção quando nos organizamos então eu estava a dizer eu fiz um retângulo no chão da sala das divisões que iam a colher os caixotes e eles puseram as coisas ali eu não tinha caixas espalhadas pelo quarto tinham uma zona para a mobília porque depois a montagem não foi com eles tinha outra para as caixas e eu quando planeiai já sabia que esta zona era mais fácil para eu pôr as mobílias esta para as caixas para eu conseguir montar o que eu preciso montar lá que esse é outro problema que as pessoas não se lembram uma caixa de 240 litros ou duas ou três ou quatro num quarto que não seja muito grande se calhar impossibilita montar uma cama e as pessoas não se lembram se planearem já ficam a saber que é difícil montar a cama com o espaço cheio de caixas portanto planeamento para mim funciona essencial em todas as áreas tem-te uma questão relacionada como devo fazer quando chegar à nova casa portanto é a fase a seguinte ao planeamento a primeira fase é entregar a planta aos senhores da mudança para eles saber e etiquetar nas portas este é o quarto 1 este é o quarto 2 este é o quarto 3 o que for a sala a cozinha etc se puderem fazer isso que eu vos disse delinear espaços para onde colocar as caixas e os móveis fantástico que assim ajuda a quem está a fazer a mudança não estava constantemente a perguntar eu moro sozinha logo fui a única a fazer o percurso com os senhores ia no meu carro e quando eles chegavam eu também tinha coisas no meu carro que estava a desmontar onde é que se põe não sei o que e eu disse vejam a planta disse duas vezes a terceira já não vai preciso dizer porque eles já estavam para lá não vou perguntar porque já tem a planta já sei onde é que vou pôr e é muito raro acontecer eles se forem orientados não cumprirem aquilo que nós pedimos e eu posso eu fiquei disponível para fazer outras coisas nomeadamente eu busco ao almoço estava de ganada de fome eram 4 da tarde e não tinha comida ainda outra questão existe alguma solução de transporte de telas sem moldura? rolos não sei se vocês aqui têm essa solução por acaso não me lembrei de ver se vocês tinham a solução tubos não é? sim ou então com uma solução deste género enrolar para não agarrar vai depender do material que for a tela se for uma tela acrílica ou óleo deve ser enrolada de maneira que se proteja a pintura nós temos uns rolos de cartão com uma tampa rígida essa é a solução da espuma da espuma esquecemos de trazer essa peço desculpa mas é sempre bom sim mas temos por norma eu faço o transporte desses materiais nesses tubos sim é o que eu costumo utilizar é o mais fácil há quem por exemplo consiga converter isto há vídeos no youtube que mostram a conversão das caixas que são mais retangulares e mais passam-se os cortes depois mexem-se um bocadinho e quando não há tubos converter estas caixas de 58 litros ou do que seja ao tamanho daquilo que nós precisamos transportar com a mesma finalidade com a mesma finalidade sim portanto vai depender um bocadinho daquilo que nós tínhamos em casa que seja fácil podermos utilizar ok e depois chegamos à casa chegamos à casa portanto idealmente ter os chacos que sobraram no tal kit SOS porque eu vou precisar deles para esses chacos tu sugeriste que eram indicados para destralhar para aquela fase inicial da mudança para destralhar e para o próprio lixo não é? também não destralhar para dar é a função principal dos chacos mas há que há pessoas que esquecem-se e quando nós estamos mesmo comprando um móvel novo a gente esquece que depois aquilo gera lixo e não temos chacos para aquele lixo ou depois às tantas aquilo tem um bocadinho de ferrovite e sai os ferrovite de todo lado facilmente se espalham pela casa e então nós temos que pensar nestas coisas todas na mudança então quando nós chegamos ao sítio novo ter os chacos disponíveis ter vassouras e paz aquelas coisas que por norma não nos lembramos e estão embaladas normalmente nestas caixas maiores que eu já as vi assim tipo dobradinhos e tal depois nunca sabemos onde é que está para fazermos a limpeza da casa nova é sempre assim normalmente o que nós queremos nunca está logo à mão de sinhar e já sabemos quando não planeamos na casa nova então garantir que têm um plano de refeições alternativo ou seja que não tem que se preocupar em fazer refeições porque senão porque não vão ter os tachos disponíveis ainda estão a conhecer a máquina da loiça por exemplo pode haver situações de pessoas que se mudam para casas que agora têm uma máquina de lavar a loiça que não tinham antes e não sabem como utilizar portanto tem que se permitir algum tempo de adaptação e aceitem-se com tranquilidade se aceitarem tudo com tranquilidade é mais fácil do que pensarem eu tenho que ter tudo pronto aqui uma semana estão-se a pôr a eles no estresse deixa-me só dizer que temos cerca de 10 minutos portanto tu achas que deve-se realmente ser importante para fazer as mudanças planear no que vai ser por onde é que vamos começar na nossa mudança há pessoas que já sabem que no mês a seguir se vão mudar e só na última semana é que decidem fazer a arrumação porque não querem as caixas todas desarrumadas é uma opção é válida como outro qualquer eu aconselho logo perdido a mente em que se sabe que vão mudar começar a ir aos locais como arrecadações garagens e sótons é importante antecipar e ver o que é que não interessa porque nós o ser humano acumula sempre mais do que é que precisa doar 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 se não puder doar reutilizar se não puder reutilizar realmente deitar fora portanto começar por aí as coisas que utilizamos menos mesmo as louças isso é o início então é o início planear pensar nestas coisas todas como é que eu vou ter as minhas crianças como é que eu vou ter os meus animais como é que eu transporto as plantas eu tive um problema que saí de uma vivenda saí de uma vivenda para um andar e onde é que eu levava as minhas plantas que eu tinha no no pátio então arranjei a alternativa fui dar aos meus vizinhos eu não os podia levar mas também não os queria deixar lá porque não sabia se as pessoas que lá estavam queriam plantas não portanto no planear é pensar nestas coisas todas e quanto mais cedo começarem basta ter ideia que vão mudar devem logo começar a planear até rimar o processo de uma mudança de casa ensina no planear e antecipar as tarefas tudo planear na chegada ou seja que divisão é que nós vamos começar a arrumar se nós tivermos crianças é mais fácil começar pelo quarto delas para elas se sentirem confortáveis porque é um sítio novo pode criar algum desconforto os animais a mesma coisa criar o cantinho deles para eles não sentirem tanto o stress da mudança portanto no planear é o antes o dia e o depois o que é que é prioritário nestas três coisas depois ver o destralhar 10% no mínimo das coisas 10% copos tudo há saída e há entrada porque há entradas temos que ter consideração também a área da casa nova por vezes temos uma casa maior mudamos para uma casa mais pequena tudo isso aí já vai implicar a quantidade de coisas que queremos colocar na nova casa exatamente e portanto quando for a casa nova pensarem se eu vou para uma casa mais pequena então o que é que eu preciso mesmo se eu for para uma casa grande como é que eu vou utilizar o espaço máximo possível para não estar a comprar mais coisas numa casa mais pequena devemos ter o que é necessário o que é só fundamental ou pelo menos deveria ser como eu mudei tantas vezes eu neste momento já estou mais se eu fosse para amanhã para uma ilha o que é que eu levava comigo numa mala é um bocadinho é esta a filosofia porque as pessoas esquecem faz sentido a fim de sete vezes e não vou ficar por aqui que essa ainda é mais engraçada mas é o que eu recomendo sempre às minhas clientes quando trabalho com elas é se fosse para uma ilha hoje o que é que seria importante levar consigo só podia levar uma mala isto é um desafio é um exercício importante que deve ser e duro e duro de fazer porque as pessoas apegam-se muito às coisas não é fácil eu compreendo mas então destralhar pensar encontrar o sítio certo para as coisas na casa nova utilizar os os cabos para portanto a solução de arrumacabos identificar os cabos porque essas abraçadeiras plásticas ou estão nesta divisão quantas vezes provavelmente isso já tu fizeste sair de uma divisão trocar o quarto com a sala ou a sala com o quarto exatamente ainda bem que tu tocas tu tocas nessa zona tudo o que falamos aqui aplica-se não só a uma mudança de casa mas também dentro da própria casa como tu sugiriste agora trocar um quarto com uma sala por exemplo por exemplo o método o sistema é o mesmo planear o que é que é o que é que tirar medidas que eu esqueço sim de falar agora mas é é fundamental se eu vou para uma casa mais pequena e tenho por exemplo o sistema da casa de banho com o cesto da roupa suja se calhar na nova casa não tenho onde pôr o cesto da roupa suja então vou ter que pensar na casa como é que eu vou criar ali uma fluência temos que criar uma solução pronto mas isto tudo convém ser antes porque quando lá estão a confusão é tanta os primeiros por nome ao primeiro mês é muito complicado mesmo para as pessoas mesmo organizadas algo assim do género o que é que com a experiência que tu tens claro que cada casa é um caso e também depende das casas onde se faz essa mudança para a situação fique normalizada quanto tempo é que tu achas que é o normal vai depender se a pessoa tira férias ou não mas para quem não tira férias faz mudança e está a trabalhar um mínimo um mês um mês para ter as coisas até a situação regularizada um mês porque depois vai experimentando epá eu não me sinto confortável com o sofá desta maneira porque lá está não pensou qual seria a melhor posição para pôr o sofá na sala depois entretanto se calhar agora quero comprar um novo candeeiro de pé alto mas onde é que eu vou pôr onde é que há as fichas tudo isto tem que ser pensado antes da mudança até mesmo quando nós mudamos de divisão para divisão não é garantir que temos o ponto de luz ou a internet ou a TV ou o que quer que seja pronto para as pessoas que são mais organizadas que pensam com antecedência duas semanas com família com duas semanas por exemplo já tive pessoas com quem trabalhar que tinham filhos e pusemos os filhos a trabalhar na arrumação com jogos eles acharam o máximo sim isso normalmente isso pode ser aplicado por exemplo quando se tem filhos e depois as crianças crescem já há aquela necessidade de adaptar para uma fase mais adulta aí também tudo o que vimos aqui pode ser colocado em prática e adaptado por exemplo para as crianças nessa mudança de espaço que mobília é que vão comprar se vão mudar da mobília é importante envolver as crianças nessas tarefas planear medir porque nem todos os espaços permitem uma cama de corpo e meio então como é que vamos pôr há uns sítios que depois têm que ficar encostados à janela o que é que isso implica se já queremos que a criança faça a cama todo este tipo de coisas tem que ser pensado eu sou 100% apologista do planeamento em todas as circunstâncias mesmo na mais pequenina coisa na ida de férias a ida de férias é uma mudança só que uma dimensão reduzida por um tempo reduzido se temos plantas como é que podemos deixar as plantas quando vamos de férias na banheira com água se temos comida por exemplo no nosso congelador não queremos que se estrague o nosso frigorífico exatamente se temos animais como é que vamos fazer esse exemplo também se aplica na mudança tudo evitar que desperdice comida exatamente tudo o que seja e a mesma coisa na rentabilização dos materiais tirando estes plásticos que podem ser mesmo assim se forem muitos nós podemos fazer uma boa para os meninos brincarem ou para os animais exatamente é uma questão de termos imaginação o português tem muita imaginação e consegue rentabilizar as coisas com criatividade também mas essencialmente é pensarem o que é que é bom para a vossa família e pronto e no caso acharem que é também acontece pessoas que não têm tempo não têm paciência contratarem quem saiba fazer a questão de tempo pode ser resolvida com a organização que é feita previamente completamente se as pessoas era o que eu estava a dizer se as pessoas começarem a partir do momento em que pensam que vão mudar de casa começarem a procurar de casa para mudar já devem estar a fazer o destralho e a arrumação dentro de caixas ou nas malas de viagem o que tiveram em casa rentabilizem tudo para transporte podem ter uma oportunidade para vender por exemplo hoje em dia há tantas aplicações que se possam vender artigos que já não temos interesse permite também isso o planear e começar o mais rápido possível permite rentabilizar e vendermos coisas que já não precisamos coisas dos miúdos por exemplo existem nós já fui a uma casa que não era a arrecadação mas era uma cave que tinha as camas os beijos das crianças tinha bicicletas crianças que eram adultos já não é? pois e estavam lá e a pessoa ia-se mudar porque ia para uma casa mais pequena que os filhos já tinham saído e não estavam lá essas coisas todas é que já não tem utilidade para nós mas certamente tem utilidade também para outras pessoas para outras pessoas Rui estamos a terminar mas queria-te perguntar se tens algum algum conselho final que quisesses transmitir o conselho é planeia porque o planeamento vai-vos ajudar a pensar em coisas que podem correr menos bem e já encontrarem logo um plano alternativo para quando isso acontece vão gerir as vossas próprias emoções e o vosso stress porque já pensaram no que vai acontecer escrevam fotografem façam da forma que identifiquem mas acima de tudo organizem-se planeiem porque no planeamento estão a organizar-se e na casa nova aproveitem o facto de se mudarem para encontrar o sítio certo para as coisas não arrumem só pensem numa fluência da casa pensem como é que se vestem para organizar o quarto como é que podem facilitar como eu disse nos roupeiros como é que podem facilitar o dia-a-dia das vossas crianças para serem mais autónomos na mudança aproveitem para fazer isso até no início de vida da casa nova também se pode destralhar aquilo que nós idealizámos que ia fazer algum sentido na casa nova podemos chegar ao espaço e ver que realmente não faz sentido e também aí continuamos a destralhar cá está a continuação do processo e não arrumem não ponham no sótão porque na próxima mudança vai lá está o caixote por abrir nova venda ok Ruta olha uma vez mais muito obrigado as tuas dicas são mesmo úteis ajudaste a esclarecer um processo que à partida como nós dissemos é chato e não tem que o ser com essas dicas e com essas técnicas fica a tarefa muito mais facilitada obrigado uma vez mais conta assim também o nosso muito obrigado no próximo sábado não voltamos a estar juntos porque estamos em festejos de Páscoa é um momento de tranquilidade de reflexão voltamos a marcar encontro no sábado dia 10 de Abril com o workshop restauro e pinto as portas da minha casa já sabe que este workshop fica disponível na nossa rede social Facebook mais tarde no nosso site em www.ruamerlan.pt e também todos os nossos workshops ficam disponíveis no nosso canal do Youtube Rua Merlan Portugal muito boa tarde obrigado e até ao próximo sábado e até ao próximo sábado tchau tchau tchau